Fala pessoal, Fleitinho do Lendas do Encarte, tudo bem com vocês? Passando aqui pra agradecer os 8 mil inscritos aí Que Deus abençoe cada um de vocês aí que segue o nosso trabalho aí e gosta Eu fiz o canal pra vocês, edição de encarte, dica, truque É mais voltado pra vocês mesmo, porque muita pessoa aí não gosta de ensinar o que sabe E eu acho assim, eu, minha forma de pensar é que o pássaro agricultor tem que passar adiante o que aprende E o conhecimento pra não deixar morrer Porque é a gente que preserva as espécies hoje de pássaros em extinção É a gente que, bem dizer aí, que mantém muitas espécies aí em extinção ainda em existência no planeta Bicudo mesmo aí, hoje é avaliado que tem só 200 espécies soltas na natureza E sim, mais de 50 mil em criatórios comerciais e amadoristas